Música Agora a pouco colocou uma bola na trave com o Daniel, ele domina mais uma vez, encara a marcação, quem volta para ajudar é o David Braga na marcação Olha o Vitor Roque, passou pela marcação, Vitor para o gol, que golaço! Gol! Pelo lado direito tem espaço, vai encontrando ali, uma avenida ainda está de pé com o motor ligado Tem caminho livre até a Edsoni! Gol! O chão do Cru! É um momento difícil e vem chegando com a Mariana na direita, cruzou, botou no meio! Tem avançado a Giga, ainda na marcação, me desce, consegue derrubar no Giga, que cavão! Acabou que o Trap caiu no Gais, me desce, fica em terceiro, vem pra cima o Cruzeiro, R7 só para a Ramiola, só tem o Rush! O Rush agora contra Nando9, Nando9 foi da bola! Ponto do Epita para o Cruzeiro! Matheus Pinta joga para o alto, saque do Pinta, acabou! Existe um grande clube na cidade! Existe um grande clube no Brasil! Existe um Epita campeão da Super League! Bruno Rodrigues tocou para o Lincoln, devolveu para o Bruno, o Rodrigues bateu lá dentro! Bruno, eu quero, hoje assim é maravilhoso! Eu vou fazer história de ver quem saiu, eu sou a presa! Eu não vou, 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 eu não vou. Bruno Rodrigues tocou para o Lincoln, devolveu para o Bruno, o Rodrigues bateu, bateu, bateu! Gol! Gol do Brasil! Saque do Pinta, acabou! Existe um grande clube na cidade! Existe um grande clube no Brasil! Existe um épica campeão da Superliga! E hoje teve um momento difícil, e vem chegando com a Mariana, na direita, cruzou, botou no meio! Gol do Brasil! Gol!